Boa noite, Vandinha. Minha cachorrinha desencarnou e gostaria de saber como ela está no outro plano. O nome dela é Antonísia. Meiguice, talentosa, também teve o desencarne numa perfeição. No plano da espiritualidade, o silêncio e a paz. Muitas pessoas não têm importância, né? Ai, que absurdo, é animal ter alma. Ai, quando morrem... Não. São, tem almas, são vivências, são espíritos de muita luz. De uma sabedoria, de uma... Nossa, não tem noção. Então, existe sim um plano de espiritualidade. Eles têm vida, assim como têm desencarne. Assim como a alma deles também tem um lugar muito especial para ser colocada. Pode ter certeza que eles continuam uma vibração muito positiva. Tem mesmo, Vandinha. Eu, toda vez que eu vou fazer live, a minha gatinha preta, eu fico aqui no colo e tá roronando. Pra quem sabe, roronar é o batismo que o gato faz. E fica aqui a live toda roronando no meu colo. Muito. Eu tinha um cachorro, o Cabezão, o Kona, né? Ele trabalhava comigo. Eu atendi, ele ficava debaixo da minha mesa. Quando os meus clientes saíam, ele ia até a porta, sacudia e voltava. Quando esse cachorro morreu, nossa, eu me desabei. Eles queriam sacrificar, eu não deixei. Eu fiquei com ele até o final. Mas, assim, eu sonho com ele até hoje. Nos sonhos, ele me mostra onde ele tá, como ele está. Eu falo, assim, que foi um cachorro, assim, lógico, tenho outros hoje, amo animais. Mas esse, assim, foi uma história muito, assim, ficou muitos anos na minha vida. E fez parte de muitos históricos, né? Quando eu saía pra vender coxinha, ele ia comigo. Na época que eu comecei a ser terapeuta holística, ele caiu debaixo da mesa. Nos bares, nas lanchonetes que eu tive, ele também ia comigo. Então, teve uma participação muito grande na minha vida. Quando morreu, um pedaço de mim. E até hoje eu sonho ainda com esse cachorro. Porém, ele bem e sempre mostrando que também tá bem. Então, isso é fato. Quem tem animais, sabe. São almas vivas, abençoadíssimas, né? A gente mata e morre por nossos animalzinhos, né? Você acha mais que eu, né? Você brinca mais por eles. É, eu ainda não tive. Graças a Deus, espero não ter tão, tão, tão perto essa experiência de perda. Eu falo muito com eles aqui, ó. A gente... Dói, dói, dói demais. A gente vem comemorando, nesse mês de setembro, dois anos de ritual, aonde é um prazer estar junto com vocês mais uma vez. Que Oxóssi, ele é o senhor, né? Da flecha certeira, da sabedoria, do conhecimento, da prosperidade. Oxóssi, ele é o caçador. Ele é o caçador que não sai à toa pra uma caça. Ele sai determinado a voltar com a caça nas costas. Então, a partir do momento que você pedir algo pra Oxóssi, vocês podem ter certeza que ele vai lhe trazer a caça. E, principalmente, se você trabalhar com a fé, é onde tudo se alinha aí, dentro de um campo e de um merecimento a cada dia melhor. Lembra? Oxóssi é o trono do conhecimento. Também o trono da prosperidade. Então, vamos pedir prosperidade no amor, prosperidade no financeiro, prosperidade na família, prosperidade numa junção da sua própria vida. Para que a energia desse orixá esteja aí sempre, né? Trazendo e enriquecendo a tua vida em todos os sentidos. Então, Oxóssi, ele é o alinhamento de todas as energias de prosperidade prosperidade num só caminho. Oxóssi, por ser um caçador, por ser um feiticeiro, ele também trabalha na linha do amor, afastando as cargas negativas do campo afetivo. Então, de repente, se você tem alguma mironga, alguma carga negativa que esteja atrapalhando a tua vida afetiva, Oxóssi, ele também ajuda a auxiliar a quebrar as energias de magia negra, feitiço, feitiçaria. Por quê? Oxóssi nada é que um xamã, que um índio, senhor da bruxaria, da magia também. Então, ele atua o quê? Ele atua muito na força da espiritualidade e do feitiço. Com aquela força toda de uma feitiçaria, ele tem o dom na linha do amor para quebrar as maldições de rivais, de coisas negativas que vêm atrapalhar a tua vida afetiva. E Oxóssi também, ele auxilia na linha do adoçamento. E lembrando também, filhotes, que nesse trabalho, nós vamos ter também a força de Obará, também auxiliando o lado financeiro. Então, junto com a energia de Oxóssi, nós iremos trabalhar com a energia de Obará. Oxóssi, Obará. Os dois trazem a prosperidade. Os dois alinhados junto, trabalhando junto, a prosperidade, ela é certeira. Porém, Oxóssi, o setor do conhecimento. Obará, o setor da riqueza, da prosperidade. Os dois juntos, na junção de mamãe Oxum, formalizam o triângulo da prosperidade. Por isso que nesse ritual, nós vamos ter Oxóssi, Oxum e Obará. Esses três juntos, eles finalizam a nossa prosperidade. Abaixo de Oxóssi, estão os caboclos de Oxóssi, que trabalham na linha de cura, de benzimento, de quebra de magia, retirada de feitiço, trabalhos espirituais, ervas, benzimento. Então, esses caboclos, a linha de caboclo de Oxóssi, são entidades maravilhosas, que nos auxilia na linha da Umbanda, sempre nos trazendo força, equilíbrio e muita proteção. Na dos meus filhos também nunca há de faltar nada. Nada, meu pai. O que? Caboclo! Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxóssi, o caçador lá da Jurema.